e agora eu vou mostrar para vocês como que um farol que está assim vai se transformar e assim é muito simples de fazer a montagem e vou mostrar aqui que vocês podem fazer em casa chegaram as lentes dos faróis vamos ver como é que ficou o serviço que elas vieram embaladas então eu vou tirar então esse é o resultado do cromo novo nas lentes dos faróis do opala foi removido todo aquele material queimado que já estava prejudicando bastante a iluminação do carro pois ele estava completamente fosco e agora com o cromo novo quero testar como vai ficar a iluminação mas com certeza fica muito melhor e eu prefiro restaurar um farol original do carro do que comprar um farol de baixa qualidade novo olha só o resultado que bacana que ficou ficou perfeito então agora vamos começar com a montagem do farol então antes de começar a montagem do farol o interessante é lavar essa lente tirar esses restos de cola aqui e toda essa terra para deixar o farol bem limpinho limpeza concluída olha só como é que melhorou bastante agora chega a hora de passar um spray nessa parte amarelada então a gente vai passar um spray preto esse preto aqui para alta temperatura e depois o spray cromado que aqui é para dar um aspecto mais bonito ao contrário desse amarelado aqui que queimou com a lâmpada eu vou mostrar aqui no outro farol aqui que já foi feito o processo vai ficar assim olha só bem melhor do que queimado né então começar com a pintura a partir da pintura preta é feita só nessa parte aqui onde aparece depois do farol montado né não precisa pintar a parte do fundo então agora é só fazer a parte do cromado ali com a parte da pintura concluída então já pode ser iniciada a montagem do farol então para iniciar a montagem do farol é bem simples tem que montar essas hastezinhas aqui e para montar elas basta encaixar assim e girar que depois dessa parte aqui ela vai presa aqui nessa rosca que é a regulagem da altura do farol né então vai uma aqui e duas lá em cima que é essa aqui essa outra aqui debaixo e aqui do farol de milha também vai um vai essa borrachinha aqui que ela vai presa nesse detalhe também e também tem mais uma outra etapa aqui deixa eu ver se eu consigo localizar aqui essa parte aqui ela vai presa aqui que é para prender a outra parte do farol de milha então vamos começar a montagem colocando o bloco principal nessas duas regulagens aqui depois eu prendo essa parte nessa fenda e por último eu monto esse farolete aqui então vamos ver como vai ficar então concluída a montagem da parte interna dos faróis do opala até achei que seria mais difícil mas é bem simples de montar só tem que ter cuidado ali com a questão das peças que são um pouco delicadas mas ficou bom então destaque para a lenta e sebié que tem logo GM né que essa aqui é original de fábrica então tá aí farol montado farol original sebié aqui tem logo GM e olha só como é que fica uma boa aparência bem melhor restaurar o farol original do que comprar um farol novo paralelo então agora é só instalar no carro e depois eu filmo o resultado mas acho que vou deixar para semana que vem